Estava a dizer que o objetivo era que fosse um workshop, que seja um workshop, ou seja, que não seja propriamente uma apresentação ou uma publicação, porque isso não faz sentido. O que faz sentido é nós podermos bater, conversar sobre o tema, sobre os temas e algumas questões que tenham e que queiram colocar, mesmo até que for menores para enriquecer a discussão, ou há duas dúvidas que tenham no que diz respeito à cultura clássica e à botânica, estejam à vontade para interromper sempre que assim o desejarem, está bem? Bom, nós estamos a demorarmos cerca de duas horas, com um intervalo de dez, dez minutos ao fim de uma hora, está bem? A Grécia clássica, assim, a Grécia clássica é a base estrutural da nossa cultura europeia. Quando nós hoje em dia ouvimos e sei tanto mal na Grécia, as pessoas esquecem-se que a Grécia é isto, é a civilização estruturante da cultura europeia. E é um bocadinho chocante ouvir falar da Grécia fora da União, quando a Grécia, digamos que foi a origem da Europa. A Europa teve várias matrizes fundadoras, mas a grega é fundamental na estrutura da cultura da civilização ocidental. Portanto, na Grécia clássica, os deuses tinham uma matriz diferente de como nós hoje encontramos e vemos as religiões. Os deuses eram muito semelhantes aos humanos, portanto, tinham as características positivas e negativas como os humanos têm. Enquanto nós, hoje em dia, olhamos para uma entidade superior imaculada, portanto, sem qualquer mácula. No caso dos gregos, os gregos viam os seus deuses também como tendo qualidade e defeitos como os humanos tinham. Na Grécia antiga, acreditavam-se que os deuses viviam no Monte Olimpo. O Monte Olimpo é um dos animais elevados da Grécia e era aí que residiam os deuses olímpicos. Há uma coisa muito importante. Em qualquer civilização, a paisagem e as plantas acabam por influenciar muito a gêmeos da sua cultura. Ou seja, a cultura é um produto da interação também do homem com o seu ecossistema. No caso da cultura clássica grega, nós vamos encontrar muitas, na sua cosmogonia, na origem dos deuses, vamos encontrar muitas referências na cultura grega às plantas. As plantas influenciavam muito a gêmeos do pensamento do homem e da mulher gregos. E vamos ver daqui a pouco como é que a própria arquitetura também está muito ligada à botânica. A Grécia é o país europeu que tem uma diversidade maior de espécies vegetais. A Grécia tem mais de 6 mil espécies vegetais. Por comparação, por exemplo, nós temos em redor de 2.500, o que é bastante menos. A Grécia tem também... E onde é que nós procuramos as referências às plantas e à ecologia grega? Nós procuramos referências em fontes clássicas. Se lermos Homero, Eurípides, Sófocos, acabamos por encontrar contínuas referências ao meio ambiente e à flora clássica grega. A Grécia tem um clima mediterrâneco. Como vocês sabem, creio que saberão, existem 5 climas mediterrânecos no mundo. Mais ou menos no... na Olímpua do 40 norte e 40 sul. E o clima mediterrâneco também é o clima típico grego. Está bem? E também há algo que é preciso saber. É que a paisagem grega, hoje em dia, é uma paisagem muito humanizada. Portanto, a paisagem que temos na Grécia é uma paisagem que pouco tem de natural. É uma paisagem muito humanizada. A Grécia tem uma característica. É muito montanhosa. E os sólidos são pobres. Como é muito montanhosa e os sólidos são pobres, ao longo da sua história, quando houve um crescendo de população, quando a população aumentou, a única alternativa para os gregos era a emigração. Emigravam e fundaram, em retor do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro, um conjunto de cidades-estado, colónias. A Grécia não era uma entidade política como nós conhecemos hoje. Era um conjunto de cidades-estado. Cidades-estado que, às vezes, andavam em conflito umas com as outras. Ateras com a Esparta, com o Corinto, portanto, por aí fora. E este mapa que ali está mostra um pouco como era a colonização do mundo grego. O que unia os gregos era fundamentalmente a religião e a língua. E os gregos também tinham uma percepção muito clara da sua superioridade. Achavam que a sua religião e a sua língua, especialmente a língua, que era a mais bela que havia. O som da sua língua e, de facto, é um som muito interessante e muito único. Vamos, então, começar com alguns exemplos, que são todos eles discretos, separados uns dos outros, de como a mitologia está relacionada com a Britânica. Primeiro, falaremos do deus Apolo. O deus Apolo. A Grécia teve várias vagas de invasões. E, numa dessas invasões, os invasores trouxeram do norte. O deus Apolo, que era o deus Louro, que é uma coisa que não era típica da Grécia. Este deus Apolo vai estabelecer-se em Delfos. Delfos era uma... se nós tivéssemos que escolher qual era o centro do mundo grego. O centro do mundo grego. Esse centro do mundo grego encontrar-se-ia em Delfos. Todas as cidades de estado respeitavam a cidade de Delfos. E a cidade de Delfos tinha um estatuto superior a todas as outras cidades. Nós hoje falamos muito em Atenas. Mas, reparem que, quando a Grécia se consegue... no século XIX, quando a Grécia se torna independente do Império Otomano, houve uma dúvida se Corinto deveria ser a capitão de Grécia. Corinto ou Atenas. Porque Corinto também era uma cidade muito importante. Depois é bom que ficar Atenas. E nós hoje pensamos muito em Atenas por causa da Escola de Atenas, dos filósofos e tudo isso. Mas, de facto, em termos de respeito e em termos de... O coração e a mente do mundo grego estava em Delfos. E o que é que acontecia para isso? O que é que estava em Delfos para que o mundo grego lhe reconhecesse esse estatuto? Estava o oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos que se situava numa base, portanto, numa cave, do Templo de Apolo. Do Templo de Apolo em Delfos. Isto é patrimônio da humanidade, da Unesco. Isto é o que resta. São as ruínas do Templo de Apolo em Delfos. E aqui, numa das caves, estava então o oráculo de Apolo. O que é que Delfos era? Os gregos acreditaram que Delfos era o centro, não só da sua cultura, mas do próprio nome do grego. Achavam que no início dos templos, Zeus teria enviado dos extremos do mundo, dos extremos do mundo, duas águias. E o local onde elas se encontraram, esse local, na perpendicular, era Delfos. E aí estava a pedra, uma pedra, o Onfalos. O Onfalos era o umbigo do mundo. Portanto, onde se acreditava que era o centro do mundo. Está bem? E o que é que acontecia em Delfos para ser tão importante? É uma coisa curiosa, porque a cultura grega era misógina. Ou seja, afastava as mulheres da vida pública e das decisões políticas. Contudo, se nós também tivéssemos que eleger qual era a pessoa mais importante da Grécia, seria provavelmente uma mulher. Era a pitonisa de Delfos. Quando o Apolo se estabeleceu em Delfos, havia aquela região, além de contar na Rafa, além de não haver uma estrutura religiosa, acreditavam o seguinte, que quando o Apolo se estabeleceu em Delfos, em Delfos havia umas caves, umas aberturas na terra, e nessas aberturas vivia uma cobra, uma cobra de Durante, uma piton. E que Apolo teria matado essa cobra, que era uma representante da deusa da Terra, da deusa primeira da Terra. E então Apolo matou essa cobra e a pitonisa toma daí esse nome da cobra pitão, que foi destruída por Apolo, as suas transnotizas, em homenagem a essa cobra, tomam o nome de pitonisas. E há uma coisa muito importante, é que Apolo, ao matar a cobra, sentiu-se mal, sentiu-se culpado desse crime. E então vai, disfarçado do humano, servir como criado numa casa do humano durante sete anos, para espiar esse pecado. Isso é muito importante, e uma conclusão dos feitos do oráculo. O oráculo é muito importante ao longo de mais de mil anos, e há uma das decisões do oráculo que é também muito importante, que é o seguinte, a pitonisa uma vez decide que quem mata outra pessoa, mesmo que seja por acidente, está imaculada de culpa. Só que essa culpa não implica que tenha que morrer. Pode fazer como Deus Apolo, e espiar esse pecado através de um serviço. E isso é um salto muito importante em termos sociais. A pitonisa também ouve alguns dos oráculos em que, quando não a escravatura, por exemplo, que é uma coisa também muito inovadora para a época. A pitonisa trabalhava apenas um dia por mês e nove meses por ano. Portanto, o trabalho dela não era em termos de trabalho muitíssimo árduo, que era um dia por mês e nove meses por ano. Nos outros três meses, acreditava-se que o Deus Apolo saía do oráculo, e quem tomava conta da cidade de Elfos eram as bacanas de barco de uma outra divindade, que faziam as suas festividades, as suas bacanas. Ela só trabalhava durante esse período, mas também no período áureo do oráculo, só atendia assuntos de estado. Ou seja, os humanos comuns não podiam questionar a pitonisa. Só as cidades-estado é que podiam enviar emissários para fazer perguntas à pitonisa. e só podiam fazer uma pergunta. Se só podiam fazer uma pergunta, quando uma cidade-estado pretendia saber algo, como só podia fazer uma pergunta, discutia muito bem qual era a pergunta que podia fazer, e essa discussão já era em símbolo e muito enriquecedora. A pitonisa entrava em transe. E entrava em transe como? Ela entrava em transe porque no subsolo do oráculo de Elfos existem muitos compostos de petróleo, e aquela zona é uma zona de muitos terremotos, e ali cruzam-se no oráculo de Elfos, sob o tempo de Apolo, cruzam-se duas fendas, e essas fendas permitiam a saída de gases etileno, que é uma hormona fechada. E eram esses gases que induziam essa concentração naquele lugar fechado, que induziria o transe profético. A pitonisa estava assim sempre, é representada com um ramo de loureiro, e com uma taça de água, uma taça de água para ver a resposta. Isto aqui que está aqui ao lado, é a pitonisa de Elfos no teto da Capela Sistina, aqui é no lado esquerdo. E ali é o Itenu a sair da Capela Sistina. E ali são os vapores a sair para a ilusir em um transe profético. A pitonisa, quer dizer, só podia trabalhar um dia, e há um alto tempo, por exemplo, há uma narrativa, não se sabe se seria verdadeira, quando o imperador Nero visita o templo, Nero Romano, não é? Quando visita o templo de Apolo, quando a Grécia já fazia parte do Impero Romano, obriga a pitonisa a profetizar, não é? E já não estava naquele dia, não estava naquele dia a preparar a obra. E depois, já disse-lhe também, teria dito que ele tinha acabado de matar a mãe. E já disse-lhe que ele consporcava o oráculo de Delcos com a presença dele. Então, Deus sempre ia se ofendido com a presença daquele matricida. E Nero respondeu mandando-a enterrar viva. Foi a resposta de Nero. Tchau. Tchau.